Tem uma grana aqui, Deus... Cara, mano, por que você não pega um pouquinho assim e investe numa parada ali? Aham. Impediram isso daí e... Já essa grana eu não vou ver nunca mais, velho. Que merda, mano. Cara. O bagulho tem que ir, vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, mano. Aprenda lá a investir, colocar num lugar certo e não fazer merda que nem eu. É perder minha vida. Entra na NTW Consult. Aí, como é que foi essa história aí? Véio, é assim. Eu comecei a ganhar dinheiro pra caramba, assim. E eu falei, velho, tá tudo no banco. Daí tem um pessoal que eu gosto muito e falou, mano, o que você tá fazendo com essa grana? Tá no banco. Nossa, é louco? Eu falei, por quê? Eu sou meio leigo mesmo. Por exemplo, eu não sei discutir política, tá ligado? Eu não vou saber discutir política. São coisas que não me agradam. Por incrível que pareça, investimento me agrada muito, velho. Até o momento, tá ligado? Aí... O cara que repetiu dois anos na escola, que fuja de número e tal. Mas assim, aí eu... Beleza, eu tenho uma grana aqui. Deus fala, cara, mano, por que você não pega um pouquinho assim e investe numa parada? Eu falei, ah, o que tá acontecendo? Mano, eu não vou nem citar nomes pra não ter problema jurídico, etc. Ah, a gente tem aqui uma... Como é que é bolsa de valores? Os caras faziam... Exchange. Eles faziam um bagulho de criptomoeda. Era como se fosse um exchange. Trade de criptomoeda. Então, você vem aqui, você coloca aqui esses 500 mil reais. Não precisava ser esse valor. Eu coloquei porque eu fui zoião. Coloca aqui esse valor e a gente vai voltar pra você 3 a 4% ao ano. E as pessoas que me indicaram, são pessoas que eu mato e morro por eles, e eles matam e morrem por mim. E eles caíram nesse bait também. Entendi. Porque pra você ver como é que a parada foi bem feita, os caras, eles tiraram os gerentes das pessoas ricas, do Safra, do HSBC, fizeram essa exchange de Bitcoin. E, mano, os caras falavam, mano, pro cara que é milionário, ah, eu tô aqui numa nova empresa, você não quer fazer um investimento aqui? O cara que cuidou da vida do cara, sempre as finanças. Falou, mano, vamos, quanto você quer? Ah, coloca um milhão aqui. E aí foi acontecendo isso. Daí eu tava dando certo. Teve um cara que até o momento, o cara tirou dois milhões e comprou o apartamento dele, com essa grana, dessa arbitragem, o nome, de Bitcoins. Arbitragem de Bitcoins. E aí, beleza, mano. Daí o que aconteceu? Eu queria ter um milhão. Por causa do que é? Como se fosse... É uma pirâmide. O dinheiro era virtual. Eu caia no meu aplicativo, eu falava, nossa, tá chegando aqui, mano, um milhão e tal. Aí quando eu tivesse um milhão, eu ia poder tirar... Eu podia tirar 40 mil reais por mês. Falei, bom, agora isso daqui vai ser mais uma renda que eu tenho. Fica um milhão rendendo, eu tiro 40 mil por mês e aqui vou comer coxinha. Tá ligado? E... Só que assim, até então eu não tirava. Porque tudo que eu ganhava, eu reinvestia pra bater um milhão. Porque quando chegasse um milhão, eu ia ter 40 mil reais por mês pra comer coxinha. Entendi. Qual que é a melhor coxinha de São Paulo? Tá, caramba. Bar do Veloso, velho. É? Veloso. Eles não entregam. Você tem que ir lá, velho. Caralho, raiz. É, na Vila Mariana. Tá. É incrível. Tô esperto, Bar do Veloso. Beleza, né? Vai mesmo, e a pimentinha. E toma também a... Hum, eu adoro pimenta. Tem a... Qual que é aquela... Caldo de feijão? Não, qual que é aquela caipirinha de... Aquela fruta jabuticaba. Toma a caipirinha de jabuticaba deles. Essa é a minha mulher que vai se amarrar. É, caipirinha de jabuticaba. Mas aí tu reinvestia a grana, caralho? Ah, eu peguei durante oito... Eu juntei, sei lá, eu coloquei 500 mil. Em sete meses eu já tava com um milhão. Aí no mês que eu ia tirar um milhão, sequestraram o dono. Vou dar spoiler pra quem quiser pesquisar a história, talvez você ache. Sequestraram o dono da porra toda. Aí o que aconteceu? A galera ficou sabendo disso e todo mundo tirou dinheiro. E o que acontece quando tem dinheiro? Não faz mais. Sim. E aí, ou seja, perdi meio milhão e... Que merda. Perdi meio milhão e... Sei lá, daí tipo... Porque sequestraram o cara. É, sequestraram o cara. E aí todo mundo ficou com cagaço. Ficou com cagaço. Então nem era uma esquema de pirâmide. Era, era. Não tem como você pagar... Não existe você ganhar 3, 4% ao mês. Ao mês não. O meu era um mês. Ao mês. Era um mês, velho. Você não entendeu a conta? Que eu queria tirar 40 mil sem fazer porra nenhuma com um milhão. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Caralho, é realmente. Aí a gente foi beitado. E mano, parece que o golpe dos caras foram de mais de 250 milhões. E não foi em São Paulo. Foi numa cidade litorânea. Então é... Caralho. É, pegaram a nata de uma cidade, do litoral e... Fizeram a rapa. E acham que o cara está morando em Orlando e etc. E blá, blá, blá. Ah, o cara está... Ah, o monarco. Os caras metem o Johnson's, né, mano? Os caras apertam a B e vai para a base ali de tranquilaço, mano. Entendi. Vé, eu... Já aceitei que eu perdi. Entraram lá em concordata. Sei lá, gente. Esses bagulhos jurídicos. Eu não gosto, velho. Entraram... Quando a empresa vai falir... Impediram isso daí e... Já essa grana eu não vou ver nunca mais, velho. Que merda, mano. Caralho, que merda. Eu já perdi umas granas também. É, então, mano. Mas é... Galera, toma cuidado. Por isso que, assim... LTV consulte. Dá uma olhada, mano. Consulte aí. Mas o pior é que não foi numa maldade. Eu... Eu caí num bait que os caras que eu mato e morro também caíram. Não, sim. E também, assim, não... Perdi uma grana? Perdi, mas, mano... Graças a Deus, tem... Tem, tá ligado? Mas pra... Mas podia ser... Teve muita gente que colocou 300 mil reais. Perdeu tudo lá. Entendeu? Então, galera, fica muito ligeira, mano, com essas paradas. Muito. Tem rato em tudo quanto é lugar, velho. Tem rato. Do graças a Deus que, mano... Não vou falar que não faz falta, mano. Tá ligado? Mas, tipo... Tá tranquilo. Saca? Aham. Faz tempo isso aí? Mano, foi... Setembro do ano passado. Nossa. Não, não, não. Foi em... Abril ou maio. Sei lá. Mas foi ano passado. Foi ano passado. Foi ano passado. Porra, bad vibes massa. Bad vibes demais. É, daí eu tenho uns amigos meus que falam... Mano, você acredita nessa porra? Um cara me fez... Inclusive, um abraço pra ele aí, o Fred Hing, que trabalhou comigo lá na Globo. Hoje tá no grupo Jovem Pan. Ele pegou assim e falou... Mano, você vai... Vou na sua casa agora. Ele foi na minha casa. Senta aí. Nervoso. Mano, não existe você ganhar 3%, 4% ao mês, assim. Eu vou te colocar um filme pra você ver. Aquele de Bernard Mudd, que foi o cara que quebrou os Estados Unidos em 2008. Mano, e eu falava... Eu vi o filme e eu não conseguia crer que eu tava caindo num golpe. Que era igual ao do Bernard Mudd. O que ele fazia? Ele dava ações, papéis que não existiam. É o que eu tava ganhando. Dinheiro que, entre aspas, não existia no aplicativo e tal. Muita gente tentou me avisar, tá ligado? E eu falo... Cala a boca. Deixa aqui. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá ligado? Ah, acontece. Eu sou mordotes, porra. Mato barata. Mato barata, cuzão. Mas ele chegou, senta aí, vê esse filme. Viu o filme. É um filme sensacional, mano. Com o puta de um ator lá. Eu esqueci o nome agora também. É, a gente tem um cara que trabalha aqui. O Coca, ele caiu também nesse negócio de Bitcoin. E o pai dele caiu. Ele se fudeu porque ele pegou um empréstimo... Mano, teve uma empresa de forças de gasolina que colocou nesse esquema 15 milhões. E ficava reinvenido, né? Eles perderam 15 milhões. Então foi só 500 mil, velho. É, comparado... É, velho. Tipo assim, podia ter colocado tudo na minha grana, de repente, entendeu? Todo império de anos construído, assim. É.